Com o aumento do uso da internet por conta da pandemia, também cresceram as tentativas de golpes virtuais. Para ajudar o consumidor a identificar estas fraudes, foi lançado o guia Proteja Seus Dados Pessoais. Esse músico fala dos cuidados que toma na hora de usar os serviços digitais para evitar o uso indevido de seus dados no meio virtual. Eu passo um aplicativo que elimina qualquer malware que tenha dentro da máquina que possa roubar ou transferir os dados de cartão de crédito. No primeiro semestre deste ano, quase 45 mil consumidores tiveram dados pessoais ou financeiros coletados, publicados ou repassados sem autorização. E no mesmo período, as reclamações nesse sentido chegaram a mais de 47 mil. Os consumidores têm sido frequentemente vítimas de golpes que somente são possíveis em razão do acesso aos seus dados pessoais. Para ajudar o consumidor a identificar tentativas de golpes com a intenção de roubar dados, o Ministério da Justiça lançou um guia que está disponível na plataforma gov.br. De uma forma que ele compreenda o quão importante são seus dados pessoais, o quão importante que é o cuidado que ele tem que ter ao compartilhar, ao fornecer estes dados.